E aí família, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, tudo verde com vocês, né? Bom, hoje eu trago ótimas notícias, então assistam o vídeo até o final aí que eu quero saber a opinião de vocês. Vou deixar um recadinho muito rápido e depois de um minutinho eu já volto aqui pra gente falar sobre o verdão, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não ache que parou por aí. Usando o cupom de desconto que está aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente, se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui, tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tem acesso também ao suporte da Binomo, baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só clicar e boa sorte. Então já chega aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativando também o sino de notificação, que eu estou sempre aqui atualizando vocês sobre as últimas do Palmeiras. Bom, então vamos falar aqui de coisas boas, né? Porque eu estou cansada de falar de coisas ruins, né? Trazer informações ruins. As grandes notícias, tá? Porque não é só uma, mas vamos começar pela volta do Abel, que já treinou o Palmeiras ontem, já estava lá no CT acompanhando de perto o Palmeiras. Estou muito feliz com a volta dele. E ele que vai comandar o Palmeiras terça-feira na Libertadores, que dê sorte pra gente, né? O Abel que vem sendo uma pessoa muito inteligente. Ele vem me surpreendendo bastante, porque mesmo com tudo que aconteceu com ele, ele estava acompanhando de perto tudo no Palmeiras, né? E as escalações tinham vindo dele. Ele estava participando por vídeo, ele assistia da casa do hotel dele, sei lá onde ele estava, mas colocaram um drone pra ele acompanhar de casa. Então, assim, o Abel se mostrando um grande profissional. Eu desejo muita sorte pra ele, estou muito feliz com a volta dele. E também, tá? Teve Patrick de Paula e Luiz Adriano em campo. Vou explicar pra vocês. O Luiz Adriano, né? Que está passando por uma transição física, né? Ele já está passando por isso, já fez parte de um... Ele e o Patrick de Paula ontem fizeram parte de um pouquinho do treinamento do Palmeiras. O Luiz Adriano só depende dele, da evolução dele, pra ele poder voltar a campo, já que ele já está na parte de transição física. A do Patrick de Paula pode demorar um pouquinho mais, porque ele ainda está em tratamento por conta da lesão na coxa. Mas eu acho que são grandes notícias, porque são jogadores que a gente sente um pouquinho de falta, apesar de que eu acho que o Abel conseguiu, né? Com o que ele tinha, montar uma outra equipe. E mesmo assim, o Palmeiras continuar jogando em alto nível, surpreendendo a gente. Lógico, a gente ainda precisa ali do Luiz Adriano muito mais. A gente não tem o centroavante de ofício ali, o nosso 9, né? E o Luiz Adriano é o único que está ali no elenco, que faz essa função mesmo. Então, muito feliz pela evolução dele, que ele possa voltar logo. Quem sabe não seja uma surpresa também aí pro jogo de terça-feira. Agora, do Patrick de Paula, também torço muito pela volta dele, o quanto antes, porque é um jogador que estava sendo muito questionado pela torcida do Palmeiras, mas que, né, com a paciência do Abel, ele conseguiu evoluir novamente. E quando, né, ele teve que sair, ele estava num ótimo momento de novo, correndo, ajudando o Palmeiras ali no meio-campo. Então, torço pra que ele volte. Eu sei que o meio-campo do Palmeiras, quando todos os jogadores voltarem, ainda tem o Felipe Melo, né, que provavelmente volta em janeiro, fevereiro, vai ser uma disputa muito grande, mas isso é bom, era ruim quando a gente ficava aqui. Quem vai entrar no meio de campo? Quem vai entrar? Quem vai ser o atacante? Nossa, e a nossa lateral? E agora? Quando a gente ficava sofrendo, né, e se perguntando quem seria o substituto caso não machucasse, fosse suspenso. Hoje não, hoje nós temos muitas opções, e isso me deixa feliz, e que em 2021 o Palmeiras possa ter ainda mais opções, né, porque vai entrar de novo contratações e tal. Então, estou esperançosa aí, mas ainda estamos muitos vivos, tá, no Campeonato Brasileiro. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque a torcida, uns dizem, não, gente, esquece o Campeonato Brasileiro, vamos focar aqui na Libertadores, Copa do Brasil, que o Palmeiras tem mais chances. Mas, gente, não acho assim, eu acho que o Palmeiras tem que continuar nesse mesmo ritmo, até porque o Palmeiras já se mostrou que tem equipe, que tem, né, elenco pra jogar, mesmo com essa maratona de jogos. Nós estamos a 9 pontos do São Paulo, que é o líder hoje, né, mas o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, o Palmeiras ainda vai passar por confronto direto com o São Paulo, o São Paulo pode tropeçar, assim como tropeçou ontem pro Corinthians, né, o São Paulo que é freguês do Corinthians, meu Deus do céu, só o São Paulo consegue perder pro Corinthians. Então, assim, eu acho que o Palmeiras ainda pode sonhar, eu falei que enquanto tiver, né, 1% de chance, eu terei 99% de fé. Então, vamos continuar acreditando aí que o Palmeiras possa conseguir, se não conseguir o Campeonato Brasileiro, mas pelo menos ficar lá em cima, porque, né, infelizmente a Libertadores não é algo certo, e nem a Copa do Brasil, né, gente, são campeonatos de mata-mata, e o Palmeiras precisa buscar uma vaga na Libertadores pro ano que vem, pelo menos, né. Mas eu estou esperançosa, estou muito ansiosa pro jogo de terça-feira, eu acho que o Palmeiras pode surpreender a gente. Bom, e é isso, gente, deixa aqui a opinião de vocês, tá, sobre tudo que eu falei, amanhã vou fazer uma live de pré-jogo, então quero contar com vocês aqui no canal, tá, vai ter uma surpresa, vocês que ficam pedindo bastante pra gente fazer um grupo aí, né, pra mim ficar mais perto de vocês, vou fazer um grupo, vou divulgar apenas na live, então quem tiver na live vai poder entrar no grupo que eu vou criar lá no Telegram pra gente se comunicar melhor, belezinha. Ah, e também só reforçando sobre a Binomo, que tá acontecendo aí uma maratona, começou no dia 1º de dezembro, vai até o dia 15 de janeiro, e o trader que mais fizer negócios pode ganhar 100 dólares estando em uma conta demo. E o trader que mais fizer negócios estando em uma conta real pode ganhar de 2.500 dólares a 10.000 dólares. Gente, isso mesmo. Então faça aí muitos negócios, né, seja um grande negociador e sigam também a Binomo lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Belezinha? O vídeo era esse, se aparecer mais informações do Palmeiras, eu trago pra vocês. muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo no coração, fica com Deus, tamo junto e avante, palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.